E atenção, os beneficiários de programas sociais do governo federal como Bolsa Família vão receber um cartão que terá função de débito podendo ser usado nos mais diversos estabelecimentos. Preste atenção que é importante, hein? O cartão será, gente, vinculado a uma conta poupança digital da Caixa Econômica Federal. Neste primeiro momento, 220 mil cartões foram emitidos e serão distribuídos para os beneficiários do Seguro Defeso, que é destinado, na verdade, a pescadores artesanais. E para povos indígenas dos estados de Amazonas e Roraima, que vivem em regiões remotas. Segundo a Caixa Econômica, os cartões de débito serão distribuídos a todos os beneficiários do Bolsa Família aos poucos. Eu acho nada mais do que justo, né? E outra coisa, tira essa coisa, sabe, Bolsa Família, nivela todo mundo a uma linha só, porque dinheiro é unificado. Então, está aí, portanto, um cartão que vai dar, vamos dizer, mais tranquilidade para as pessoas.